Eu sei que vocês estavam esperando por esse Responde Amiibo, tem muito tempo e as perguntas estão datadas. Porém, essa é a vida de um canal que não consegue renda e o dono está muito ocupado com outras coisas. Começa logo essa por... Olá, seu... Lindim! Preparados para mais uma tonelada de perguntas? Pois é, né? Eu parei pra contar praticamente a mesma quantidade de perguntas. É, o pobreza é que não era pra ser assim, era pra ser uma parada mais simples, mais casual. O problema é que a vida tem nessas coisas. Ficou tipo... Meses! Mas não vamos enrolar não, que senão não vai dar tempo de ler as perguntas. Alguém não sabe onde está aqueles putos do Home Fighter? Será que seis acabaram matando eles ou o Gunn não conseguiu vender eles? Não, eles estão bem aqui. É porque assim, pra eles funcionarem, eles meio que precisam de um personagem dentro deles. Tipo, como se fosse um espírito do Smash Bros. E sim, eles ainda não tem nada porque tem a ver com o Smash, ainda não definimos quem vai ser o personagem que vai ficar com o dele, já que não pode ficar trocando o tempo todo e aquela coisa. Então, aquela teoria que o Sakurai assiste os vídeos do Amembo Family é real? Sexta, no Globo Repórter. Lucas, eu terminei de jogar Mother 3 recentemente e eu não entendi o final. Por que o mundo foi destruído se foi você que puxou a última agulha? Então, eu acho que você não entendeu muito bem porque eu não devia puxar as agulhas. Porque eram justamente as agulhas que estavam mantendo a ordem do mundo do jeito que ele estava. O problema é que o mundo não estava bem. Então, é aquela coisa, né? Tinha que fazer uma coisa. Por mais errada que fosse, seria meio que o certo. Porque o mundo não estava bem, mas puxar as agulhas ia ser uma coisa errada. E é... Eu ainda tento meio que entender o que aconteceu, mas foi para uma coisa melhor. Eu acho. Obrigado pelo carinho, mas... Bom... Hum... Eu não sei se a Nintendo faria alguma coisa relacionada à Game & Watch, já que a última coisa que eu recebi foi para Game Boy Advance. E se for para ser um jogo de minigames, muito provavelmente ia ser uma coisa que não seria Game & Watch. Seria uma outra coisa parecida com o Wii Party. Mas sobre o jogo de corrida de Smash, eu trouxe aqui o especialista. Ai, até já sei o que que é. Então, Mario, o que que você acha de um Smash Bros de corrida? Olha, só me deixa colocar um pequeno adendo. Deixa eu ver. As ideias é Smash Bros de corrida, Smash Bros de tênis, Smash Bros de golfe, daqui a pouco só falta ter Smash Bros de festa. Mas o Mario Party de Smash até que seria legal? Ah, é verdade. O Smash Bros do Wii U foi um fracasso. Esse é o ponto que eu queria chegar. A graça de Smash Bros é porque é um jogo de luta. Não adianta você fazer tudo que jogo de festa só porque tem nos personagens tudo em Nintendo. Então acho melhor deixar as coisas do jeito que tal. É, faz sentido. O Mario, por que o Aluid não está no Smash Bros Ultimate? Por que ele é o Zé Ruela que só sabe preencher buraco de jogo de festa? Esse mané. Eu já tentei chamar ele pra fazer caçada de tesouro ou conseguir dinheiro, mas ele é todo... Por que não seja pão, conseguir ninguém, por que não to a vida pra fazer o Zé Mané? Cês ficam fazendo meme pra um Zé Mané que não mete a mão na massa. E por causa disso ele vai ser sempre o Zé Mané que nunca vai aparecer no Smash. Uá, ha, ha. Essa pergunta vai pra turma do Mario e Inkling Feminina. O que vocês acham das animação de um cara chamado SMG4? Onde é o Delícia? Oi, gente. Tem como você pesquisar na sua tablet esse tal desse... Como é que é? SMG4. É porque tão perguntando pra gente e a gente não conhece aí, tipo... Ah, tá. Eu já sei. Isso já aconteceu antes. Village, por que você abandonou Zé Mané e seu pai pra ir a uma cidade de animais em outra village? Isso não é uma pergunta, mas você é meu meme ou Smash. KKK é ae, meme. É uma coisinha meio complicada de explicar, mas vamos tentar aqui. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. A sua mãe, meus cabelos... Não, pera. Na verdade foi assim. Bom, eu quis sair de casa porque eventualmente eu estava com uma necessidade de, tipo, ter o meu próprio espaço, ter minha própria vida, ter... Vamos dizer assim, coisa independente. Só que você cuidar da sua própria vida não é uma coisa muito fácil porque você precisa fazer dinheiros. Dá aquela coisa. Eu tive que chegar lá naquela casinha, tipo, uma pique safada, aquele tanuque sem vergonha querendo chupar meu dinheiro todinho. Isso aqui é aquele negócio, né? Fiz o bico, trabalhei, ajudei na loja dele, conheci os animalzinhos, depois fui catando fruta, plantando fruta, colhendo fruta, virei vendedor de fruta, fruteiro, cacete. Mas eu ainda recebo carta da minha mãe, arvê do pai, mas mãe da mãe, da mãe da presente, aí eu pego também, boto uma fruta e devo pra mãe da mãe da presente. Porque o negócio do Animal Crossing é você ter aquela sensação de, eu estou cuidando do meu próprio espaço, da minha própria casa, dos meus próprios, coisa, tudo, ter aquela sensação de dependência. E aí você aprende certas coisas de responsabilidade, como como não abandonar essa casa pra não voltar cheia de barata. Ou como você trabalhar juntar dinheiro para você ter roupinhas bonitas e móveis maravilhosos para fazer uma coleção na sua casa. O que infelizmente na realidade do Brasil isso é muito complicado, porque você é praticamente escravizado pra poder pagar só o aluguel da casa. Mas meus pais estão muito bem, tô na deles, estão curtindo a vida deles, eu tô muito bem na minha vida, curtindo a minha vida, mas eu não abandonei eles não, porque eles ainda me mandam cartinha. É isso aí. Samus, esse ano eu pretendo jogar todos os jogos da série Metroid. Que dicas uma caçadora veterana como você poderia dar pra um novato como eu? Olha, praticamente todas as dicas que eu vou te dar, elas servem pra praticamente qualquer jogo de gênero Metroidvania. Assim, a coisa mais essencial pro explorador é trabalhar a memória, mas pra ajudar, em geral, prefira fazer as explorações de cima pra baixo, porque geralmente explorar as partes de cima são mais difíceis. Às vezes por cima você consegue descobrir salas que, tá, eu não posso ir por aqui, então eu vou explorando os lugares, até eu chegar no lugar que eu precise ir. Nunca deixe de basculhar uma sala que parece um beco sem saída. Nunca se sabe se você tem alguma coisa secreta escondida no teto, no chão, nas paredes. Salas de salve são essenciais, por padrão. Deixa eu ver o que mais. Procurar por power-ups é a coisa mais essencial que você pode fazer nesse tipo de jogo. No caso de Metroid é, tome cuidado com seus recursos, seus foguetes e tome cuidado com geralmente coisas que vêm de cima. Scanner é a melhor coisa que você pode ter no jogo de Metroid, porque é isso que vai te ajudar a explorar o mapa 100%. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo, mas, hum, bom, acho que não tem muita coisa que eu possa falar mesmo, porque, no final das contas, você só vai entender essas coisas na prática. Duas perguntas para o Sonic. Sonic, você conhece o Alex Kidd, o Opa Opa, e sobre o seu novo filme de live action, você acha que o filme vai ser bom ou um lixo? É claro que o filme vai ser um goddamn garbage. Sim, o Opa Opa foi o primeiro mascote da SEGA, e curiosamente tem um jogo dele para Nintendinho, what? Depois o Alex Kidd foi escolhido como mascote depois dele, e depois eu me tornei o mascote depois do Alex Kidd. Então, claro que eu conheço os dois. Sonic, já pensou em um game com uma história parecida com as comics da IDW? Vocês precisam aceitar que comic de Sonic é uma coisa e jogo de Sonic é outra, porque senão vocês vão ter isso, isso e isso. Ok? Next question. Essa pergunta vai para o pessoal de Fire Emblem. Existe uma espada Excalibur no jogo de vocês? Se tiver, deve ser apelona para a cara... A espada Excalibur que você está falando é o equivalente às nossas Falcions. E pelos jogos de Fire Emblem, existem quatro Falcions diferentes. A minha Falcion, que é a original. A Falcion com a benção de Mila. A Falcion exaltada. E a Falcion paralela. Não são espadas com uma história como tirar da pedra e coroar um rei, porque na verdade o que coroa os reis nos jogos de Fire Emblem é justamente o Fire Emblem, um emblema de fogo. Porém, em Fire Emblem existe Excalibur, só que é uma magia de cortes de vento, que eu inclusive uso no Smash. E por mais que as Falcions sejam espadas realmente muito boas de usar, isso não garante que o usuário seja extremamente poderoso. Isso é, se ele não estiver físico e mentalmente preparado. Roy, não estou falando mal de você nem nada, pois eu adoro você, mas vamos à pergunta. Por que seus movimentos são os mesmos como os do Marth? Até se o Venom Smash é o mesmo dele, é certo que adicionar o poder de fogo? Olha, se você realmente jogasse comigo no Smash, você iria saber de cara que meus movimentos não são iguais aos do Marth. Ah, deixa eu adivinhar, o pessoal falando que só porque você tem os especiais quase iguais aos meus é... É, é exatamente isso. Mas os nossos ataques no Smash são completamente diferentes. Então, é nessa parte que eu ia chegar. Por mais que os nossos Baixo Especial e Lado Especial sejam essencialmente a mesma coisa, todos os outros ataques são muito diferentes um do outro. Pra começar, o meu Especial Neutro é um ataque explosivo. Já o meu é uma estocada que quebra escudos. O meu Especial pra cima é um ataque vertical quase igual ao do Marth, só com um efeito de fogo. Só que o meu ataque vertical vai muito mais alto e tem um ponto específico que se pegar dá um dano bem grande. Inclusive a minha instância de espada é diferente da do Marth porque eu uso o punho reverso. E o meu Final Smash ele pega numa área em torno de mim, a do Marth tem que ir pra frente. E a grande diferença entre eu e o Roy é que enquanto a força da minha espada está na ponta da espada, a força dos ataques de Roy está na base da espada, bem no cabo. E é por isso que eu não sou um clone do Marth. Tá certo que quando eu apareci no Smash eu realmente era um clone do Marth, mas... Agora você já não é mais considerado porque seus ataques normais são totalmente diferentes dos meus. Bom, se vocês estão falando de clone... Ah sim, o Kronk é o meu clone. Não, é só pra constar que realmente tanto os meus ataques normais quanto ataques especiais são iguais aos do Roy, exceto o Especial pra cima que é o Aether. É verdade, é a mesma habilidade do Ike. Sim, só que como todos os meus ataques são baseados em luz, então eu não tenho efeito explosivo e nem nada. Bom, imagino que agora tenha ficado um pouco mais claro. Essa pergunta é para todos os links exentos. As zeldas. E as zeldas, vocês pretendem ter o Young Link e a Zelda? Bom, teve um dia que a gente tava conversando uma parada, quero seguir. Nós somos 4 Link e 3 Zelda. Eu não quis ter forma alternativa. E assim, por mais que eu realmente tenha uma forma alternativa, eu não queria me colocar em cima dos outros links. E eu já me desapeguei das memórias de infância. Quem vocês estão vendo aqui sou eu, depois de tudo o que aconteceu com o Majora. Eu tenho essas memórias. Bom, eu também não tenho problema. O problema é espaço físico e as finanças. Mas a outra zelda a gente quer ter sim, tá? Que provavelmente ela vai ser um saco de conseguir. Ou bom, é que ela serviria como se fosse o parto Link do Ocarina of Time. Apesar de que essa é a Zelda da saga do A Link to the Past, então eu não sei se daria tão certo. Bom, apesar de sermos todas as zeldas, cada uma de nós é bem diferente. E estamos estabelecendo nossas características. Eu só me pergunto se essa zelda chegar, como é que ela vai ser? Eu conheci seu canal em 2008 e quando eu vi o vídeo do Sonic Adventure 2 Heroeside. E eu queria saber se você pretende fazer algo parecido com aqui novamente. Tem sim, e é o maravilhoso Zelda Baphro de Catuaba. Com umas paradas meio malucas e interpretações bonitinhas das ceninhas do jogo. É praticamente a mesma coisa que era o do negócio do Sonic. Então se eu fosse você, eu ia assistir agora. Ganondorf, você, Zelda e Link estão condenados a tretarem pela eternidade. Resolvam suas diferenças logo. Não adianta você falar isso, porque enquanto houver uma chance de eu conseguir a Triforça para mim, eu estarei lá. Enquanto houver uma chance de eu deter e conter os seus poderes malignos, eu estarei lá. Enquanto tiver uma chance de matar os teus bichos e te baixar o cacete, eu estarei lá. Esta é a sina de todos os jogos de Zelda, destinada a acontecer em cada encarnação. Porque mesmo em um tempo inóspito de paz, ainda pode existir um pingo de corrupção, não acha? E esse foi o nosso décimo primeiro Responde Amigo! Muito obrigada por assistirem até aqui, podem continuar enviando suas perguntas. E não se esqueçam daquela velha história de curtir, compartilhar, inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda. E com isso, fique ligado para amar conteúdo do canal Eduarda Cat. Então tchau, seus lindins!